Bem-vindos a Camelot e hoje trago para vocês o unboxing de Arche-Enemy Nicobolas. New Station é a loja parceira do canal, onde você encontra tudo de Magic, Board Games, RPG, Mangás e Action Figures. Acesse o link abaixo. Estamos aqui na New Station Sorocaba, né? Nossa loja favorita. Sim, há muitos anos. Frequentamos há muitos anos. Então vamos trazer aqui o unboxing. Pode abrir, porque sei que você está ansioso. Sim. O material das caixas do Magic está bem melhor. Está bem melhor, uma qualidade... subiu muito a qualidade, né? Olha que legal como ele vem. Bem encaixadinho. Um marcador de vida. Esse daqui, eu corri atrás, esse daqui é que nem um louco, cara. A primeira vez que eu vi foi no Arsenal Commander, no caso. E não tive chance para pegar. E só ele estava custando caro. Só que agora eu tenho pelo menos um zoom para fazer a minha vontade. Vou fazer a vontade dos outros participantes do mesão, né? Também, né? Vai fazer todo mundo. Mostra essa caixa ali, o que vem aqui dentro. Não, é essa caixa. Isso. O que será que vem? Abre aqui. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Ah, as caixinhas. Para guardar os decks. Hum, aqui vem os deck boxes, então. Os deck boxes. A Xandra. Nissa. O Superman, no caso, a Gideon Jura. E o próprio vilão da história ali. Nicol Bolas. E aqui, vem os esquemas. Esqueminhas. Cartas oversized, que são bem legais. E o deck do grandão. Do vilão Nicol Bolas. Do vilão Nicol Bolas. Aqui vem as fichas. As fichinhas. Os deckinhos. O da Xandra. Xandra. De Gideon Jura. Nissa. E da Nissa. Os três. Quatro decks no total. Você vai comprar um produto que você vai ter acesso a quatro decks. Então, ou você pode dividir com quatro amigos. Cada um pega um deck depois. Ou você pode comprar sozinho e você vai ter quatro decks em uma vez só. Sim, tipo, eu no caso, egoísta. Eu, egoísta. Esses esquemas aqui eu não tinha. Ele é exclusivo mesmo desse... Desse Arcanemy aqui. Tem os outros, mas esse aqui. Eu já fiquei meio seco quando falaram que ia lançar isso aqui. Já fiquei meio seco. Falei, putz, mais uma coisa pra mim ficar perturbado, né? É a síndrome do colecionador. É a síndrome do colecionador. Eu já tive que deixar passar o Commander Antolode. Porque você compra uma coisa e compra outra. Nesse mês, ao mês que vem, já vai entrar, já vai ter o pré-release. Eu já vou ter que gastar o pré-release. E o unboxing pra vocês também. É, o unboxing de hora da devastação já tá garantido. Sim, a hora da devastação tá garantido pra vocês aí. Legal. Olha que legal que vem o insert aqui dentro. Muito bom. Nossa, e a caixa tá bem... Não, a caixa tá totalmente diferente. Dá pra você realmente preservar ela mesmo. Você consegue manipular ela. Ela vai ter uma durabilidade ali. Vamos montar uma caixa dessa? Uhum. Montar do Zeruela. A caixa, aparentemente, ela já vem contando com o fato de que você já pode colocar o shield, o protector. Tanto faz. Ela tem espaço pra isso. Você pode colocar. Realmente é aquele shield que fica gigantão, né? Sim. Ele vai cobrir certinho o espaço aqui. Então, assim, isso aqui é uma mudança que a Wizards fez nos seus produtos atuais. Que antigamente eles lançavam os produtos e o deck box que vinha no produto, ele cabia o deck, somente o deck, sem protector, sem shield, sem sleeve, sem nada. E agora eles pensaram em você, nós, pros consumidores. E ficou muito legal, porque, né, é muito mais legal você chegar com o deck box aqui escrito Nicobolas, com o desenho dele. E é um deck box legal, bonito. O bacana é que eu falei, pra quem é colecionador tipo eu, vai ser sempre interessante você ter esse produto. Porque, mesmo que você não vá supor, eu não vou usar isso daqui, certo? Mas vai tá lá, porque vai ficar com um registro pra você. Eu tinha comentado até que eu colecionava a frente dos papel mesmo, do papel não, do booster, né? Do booster ali, do plastiquinho. Mas é, mas por que você coleciona? Pois é, eu coleciono porque é um arquivo que eu tenho. Eu tenho coisa até da quarta edição lá, um booster da quarta edição lá. É um arquivo que você tem, que você comprou aquilo, você participou, você estava lá. Você simplesmente não comprou. A maioria das pessoas costuma comprar a carta ali da quarta edição, ou até a alfa. Mas não tem o que permaneceu ali, né? É uma parte da história mesmo ali. Então, a gente não pode pensar que é bobeira, mas é uma parte da história. É bacana. Então, se você é inscrito do canal, tá assistindo esse vídeo, tiver qualquer booster aí, quiser mandar pro Zael, entre em contato que ele vai gostar do presente. Sim, bastante. Então, acho que valeu a pena, como sempre. Agora a gente vai ter o nosso patrocinador, a New Station. Que é uma coisa, a gente tem bastante história junto, tanto eu quanto ele. Sim, um dia a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Sim, é uma boa história. É bacana. Então, esse aqui foi o unboxing do produto, um produto muito bonito. Aqui, ó. Arc Enemy Nicobolas. Os decks que vêm nele são decks aí em formato for fun. Você não vai ganhar nenhum campeonato com eles, mas pra quem tá iniciando, você já vai ter quatro decks com ficha, deck completo com ficha, com planina alta. E além de que você vai poder jogar com seus amigos um outro estilo de jogo, que é um estilo de jogo bem for fun do Magic, que é o Arc Enemy. Ele não é muito difundido, porém é muito divertido, né? Sim, com certeza. Já jogou e vamos ver se a gente traz um gameplay, né, pro pessoal. Sim, a gente tem que trazer, sim, o que é tanto do gameplay disso daqui, do Arc Enemy, quanto do Planet Chase também, que a gente tá devendo isso daí. Sim. São dois formatos que quase ninguém, assim, não joga. Tem bastante gente que joga, que eu sei, mas simplesmente não é, né, difundido. Não, não, não é muita gente que joga, tá? Então, beleza. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado, sim. Obrigado.